Falando de Nanuki, é porque está preso um homem suspeito de ser o autor do assassinato de um idoso no bairro Caique. A vítima dormia no sofá, aí, dormia no sofá quando foi baleada. A gente repercutiu isso aqui? Você atualiza o caso pra gente, por favor, Fantoni? Vou começar dizendo o que eu terminei ontem. Pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. E ontem nós dissemos que a polícia ainda tinha dado poucas informações a respeito do caso, porque estava justamente fazendo os levantamentos, e esses levantamentos culminaram na prisão de um suspeito. Ele foi preso como suspeito de envolvimento nesse crime de homicídio, desse senhor de 66 anos, e agora ele vai ser investigado. A polícia ainda também não se manifestou a respeito da motivação do crime e qual é a relação ou a participação desse suspeito que foi preso no crime. Nós vamos continuar a acompanhar essa ação da polícia na cidade de Nanuki, né, com a Médios? É, obrigado, viu, Fantoni? Paz para Nanuki, né, amigo? É, tem que colocar a ordem na casa aí, né? É, a resposta foi rápida, né? A resposta foi rápida. É, mas paz para Nanuki e sensação de segurança também. Obrigado, amigo Fantoni!